Consumimos muitos produtos todos os dias. Usamos sacolas, embalagens, potes e muitos outros. Mas tudo isso se transforma em lixo depois. Tanto lixo que apenas em um dia conseguimos fazer 180 mil toneladas de coisas que descartamos. Só no Brasil. E se esse lixo for descartado incorretamente, pode prejudicar muito o meio ambiente. Consequentemente, a população. Enchentes, morte de animais, destruição de mares e rios são apenas exemplos das consequências. Eu quero mudar isso. Eu quero mudar o seu futuro. Repense. Tudo o que você der à natureza, ela lhe devolverá. Eu quero mudar o seu futuro. Eu quero mudar o seu futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL